O volume de cada batata me traz um retorno completamente diferente do outro. Completamente. Na lucratividade, no meu processo de produção também. Pulando de produto. Ah, então eu vou trabalhar com batata... Eu tenho a opção de batata no cone. Aí você tem a opção de batata no cone. Beleza. Agora, você tem a opção de batata no cone, torre de fritas. Você tem a opção de porções, a batata com calabresa, com bacon e tal. Você tem a opção da barca. Então, quais dessas opções são mais interessantes para você? Ah, mas eu tenho outra ideia aqui. Eu tenho a hamburguera. Ou eu tenho a marmitex de batata frita ali. Com misturada com frango frito, peixe frito, aquela coisa toda. Beleza. Colocando todos esses pratos. Qual deles é o que te dá uma margem de lucro maior? Qual deles vai te trazer uma produção de volume maior? Qual que você lucra mais? Então, eu te falei várias opções de pratos. Quais desses daqui vão ser melhor para você trabalhar? E às vezes você fala... Ah, mas assim... Quando eu estou em um cesto de imersão, esse cesto gira ali um quilo. Eu consigo fritar um quilo de dois... De um a cinco quilos por vez. Eu... As minhas porções são... Eu utilizo só um quilo dessas batatas. Vão sobrar quatro. Então, beleza. Você precisa ativar outros pratos para você consumir aquele produto de forma mais rápida possível. Dentre tudo, é melhor que você consuma esses pratos... Comercialize, na verdade, esses pratos com o mesmo que te dá maior margem de lucro. Mas, por exemplo... Se você faz porções de um quilo, tá? Ah, eu faço a torre de fritos ali com um quilo de batata. Uma torre de vinte centímetros com um quilo de batata. E o seu fritador produz cinco quilos. Cinco quilos e meio. Como a gente vai gastar a mesma gordura, aí você vai lá e produz cinco quilos e meio. Vão sobrar quinhentos gramas. Não é verdade? O que eu vou fazer com esses quinhentos gramas? Aí eu vou ter que fritar de novo. E essa outra batata aqui, ela vai perdendo ponto. Ela tem calor. Ela tem amido. Ela tem lipídio. Ela tem temperatura. Ela tem crocância. E essas quinhentos gramas que ficaram preparadas esperando ali, elas estão perdendo temperatura. O que eu posso fazer? Eu vou lá fritar mais e quando eu voltar, eu não tenho mais a excelência total daqueles quinhentos gramas que ficaram aguardando ali. O que eu faço em cima disso aí? Quando eu passo por situações como essa, eu, Rafael, trabalho reduzindo a minha produção ou colocando mais de um prato. Mais de um formato de prato.